A gente fala de obras porque 2022 foi marcado pela realização de obras importantes em Três Lagoas, como o início das macro-drenagem para resolver os problemas dos grandes alagamentos na cidade. Durante o ano de 2022, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito realizou inúmeras obras no município, como a pavimentação de 23 quilômetros de vias, sendo aproximadamente sete quilômetros realizados com a equipe própria do Departamento de Serviços Públicos, que contemplaram inúmeros bairros, como destaca o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. A gente trabalhou bastante, conseguiu atender as demandas que nos foram dadas. Foram vários e vários projetos que a gente soltou esse ano, projetos até importantíssimos, como a Jari Mercante, que vai estar iniciando agora no começo de 2023. Temos já outros bairros que serão contemplados, Acácio, Oiti, Vila Alegre também, que é uma obra tão sonhada pelos moradores, porque é um problema muito crônico aquela região. A drenagem e pavimentação do Quinta da Lagoa também, que foi um marco para nós. Temos a macro-drenagem, que é aquela situação da Lagoa da Prata, que todos ali anseiam por essa obra. Nessa primeira etapa é somente a drenagem, mas, posteriormente, já estamos desenvolvendo os projetos de pavimentação daquela região. Então, assim, para nós, 2022, Três Lagoas só ganhou. As obras de macro-drenagem para resolver os problemas dos grandes alagamentos nestas regiões da cidade foram iniciadas em maio deste ano. E, de acordo com o secretário de Infraestrutura, só não avançaram ainda mais, porque depende da desapropriação de uma área. As obras, elas estão caminhando, não estão caminhando do jeito que nós queríamos, em decorrência de uma desapropriação de uma área que nós estamos tendo ali. As outras áreas que nós tivemos, que a gente desapropriou ao longo deste ano, foram todas amigáveis, mas, infelizmente, aquela não está sendo. A gente está aguardando aí um parecer jurídico, porque a gente precisa fazer o transpasso daquela drenagem para atravessar a BR e é o que está nos travando. Aí temos também a drenagem do São Carlos, que está indo tranquilamente, mas o problema é esse, só que a empresa não parou. Agora, no recesso, elas vão estar mexendo com a parte de ferragem e concreto, para não parar a obra, deixando tudo pronto até a gente ter esse desembróglio da área que a gente está desapropriando. Mas já foi feito parte da matrodrenagem? Uma parte ali da BR-262, até o início do Violeta, sim. Qual que é a previsão de conclusão dessa obra? A gente acredita que até meia-do do ano que vem a gente consiga também entregar essa obra. E o Parque São Carlos já foi iniciado? São Carlos já, ela está chegando ali próximo à escola de São Carlos já. Segundo o secretário de Infraestrutura, nesta primeira etapa, as obras de macrodrenagem não contemplarão a pavimentação asfáltica das ruas do bairro Vila Aro e nem do Parque São Carlos. Nesse primeiro projeto é só a parte de drenagem, só que também já está quase finalizado o projeto que seria o restante da drenagem, porque essa é a macro, né? Aí depois nós temos a drenagem e a microdrenagem. Mas essa parte da drenagem e a pavimentação, o projeto também já está sendo finalizado. As obras de macrodrenagem foram planejadas para resolver os problemas dos alagamentos dessa região do Jardim das Violetas, Vila Aro e Parque São Carlos e foram orçadas em 40 milhões de reais. Segundo o secretário, o recurso já está garantido. Isso aí a prefeitura vai pagar por muitos anos. Obrigado. 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 Obrigado.